É, quando eu vim pra aqui, me surpreendeu. Eu já fiz vários cursos em outros institutos, com outros colegas, mas a energia que este ambiente nos propiciona é uma energia, assim, inexplicável. Você sai daqui outra pessoa, você sente o bem, o lado bom das pessoas, a vontade de entregar o melhor, a vontade de nos transformar em algo melhor. Então, o Instituto Lapidade, quando eu cheguei, eu vi, assim, nossa, me abriu uma lâmpada aqui, nossa, eu não esperava tão... As pessoas tão entregues, tão legais, tão amigas, tão próximas, e o ambiente, assim, nossa, é muito legal. Você tá, assim, de parabéns, Flavinha.